Em um mundo em crise, é melhor ficar no Brasil. Sabe o porquê sobre esse assunto? Vem comigo! Bom, pessoal, resolvi falar sobre esse assunto, o mundo em crise, é melhor ficar no Brasil. Eu fiz alguns comentários, eu sempre faço vídeos no meu canal aqui. E as pessoas falam que eu mesmo estava pensando em voltar para o Brasil. E alguns aposentados aqui, falei que alguns aposentados estavam pensando em voltar para o Brasil. Outros até já foram. E muitas pessoas aí do Brasil falando que aqui o Brasil também é ruim, não sei o que, fica por aí, eu se puder vou embora. Ou quando abrir eu vou para Portugal também, eu vou embora. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu já tive a experiência de morar fora do Brasil, na crise, naquela crise de 2008 até 2012, 2013. Eu estava morando aí na Espanha, né? Entre 2011 e 2013 eu morei na Espanha. Então, nesse período, a Espanha estava com uma taxa de desemprego altíssima, de 23%, 24%. Via muito aqui para Portugal, porque meu trabalho precisava também que eu viesse a Portugal uma vez por mês. E aqui também eu estava com uma taxa de desemprego muito alta. E eu vi, presenciei toda essa crise, aí há oito anos atrás. E eu digo para vocês, em crise, o nacionalismo aumenta, os ânimos ficam mais exaltados e as pessoas ficam sem paciência. Eu posso falar para vocês isso, porque eu vivi isso quando eu morava na Espanha e quando eu vinha para Portugal. Na Espanha, em plena crise, algumas vezes, me indispus com alguns espanhóis, que mandavam eu ir embora para o Brasil, que eu estava fazendo lá, tirando emprego dos espanhóis. E aqui em Portugal também, quando eu vim aqui para Portugal, como eu vim há pouco, como eu vim há uma vez por mês, logicamente eu não tive muito desses problemas. Mas tive, de cidadãos me questionarem o que eu estava fazendo, porque eu estava tirando emprego de cidadãos locais. Isso aí é uma coisa muito comum, acontece em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, acontece inclusive no Brasil. Então, em crise, o nacionalismo fica mais exacerbado e a paciência diminui. Então, você vir para cá, mesmo que seja aposentado, eu já estou me preparando, minha paciência, porque vai acontecer, você está no supermercado, vê que eu não sou português, que eu sou brasileiro e fica uma situação, tem gente que não entende, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade ou têm a inteligência necessária para ver que os países, de um modo geral, eles crescem junto e que o imigrante, o estrangeiro que trabalha naquele país, ele também produz riqueza para aquele país. Que o aposentado, no caso do aposentado, os portadores do vício B7, que estão aqui em Portugal, produzem riqueza para Portugal, trazem o seu dinheiro de um outro país para gastar aqui em Portugal, gerando demanda, gerando procura, gerando emprego, gerando riqueza. E que essas pessoas irem embora, uma pessoa irem embora não é problema, mas várias pessoas irem embora, isso reduz a procura, reduz a demanda e, como é que se diz, é um prejuízo para o país. Não é à toa que Portugal, durante a crise, fez bastante incentivo do vício B7, vício B2, vício de estudante, para atrair estrangeiros de fora da União Europeia, que o vício B7 é para estrangeiros de fora da União Europeia, que o europeu não precisa de visto para vir morar aqui em Portugal. Então, o vício B7 tem o objetivo de atrair estrangeiros aposentados de fora da União Europeia para vir para cá. E muita gente não entende isso, muita gente não entende, acha que você está invadindo, que você está criando um problema, na verdade, você está vindo gastar aqui e você está ajudando o país a gerar riqueza. Mas, enfim, não vou entrar mais detalhes nesse assunto, já fiz vídeo sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os ânimos ficam mais exaltados em crise, pessoal. Os ânimos ficam mais exaltados em crise e, infelizmente, nem todas as pessoas entendem isso e querem descontar a sua angústia, a sua ansiedade, e alguém acaba descontando naquela pessoa que ela acha que está ali roubando o emprego dela, roubando ou tem uma vida melhor que ela, enfim. E, por outro lado, é uma crise generalizada, está todo mundo em crise. O Brasil tem uma vantagem em relação a outros países, em relação a Portugal também, que é um trabalho informal. A informalidade brasileira é muito grande, ela é muito grande. Então, você, o cidadão perde o emprego, ele tem condições de se virar fazendo outras coisas. Compre um carrinho de hipócrita, vai vender na porta da escola, isso acontece muito. Faz salgadinho para fora, faz salgadinho para festa, faz bolo, vende hambúrguer na esquina, faz sanduíche natural, vai vender na praia, enfim. O Brasil é um país cuja informalidade é grande e, de uma certa forma, te dá condições para você se virar numa crise como essa, em falta de emprego. Aqui, nos países europeus, em especial em Portugal e na Espanha, onde a informalidade é muito baixa, a pessoa perde o emprego, ganha ali o seguro-desemprego, como no Brasil o seguro-desemprego tem um limite de acordo com o quanto que você contribuiu, e depois daquilo ali, você perde, não arranjou emprego, consumiu o seguro-desemprego, não arranjou emprego, paciência, vai ficar sem recursos. E aqui não tem informalidade. Muita gente pensa, vem para cá com aquela ideia de Brasil, que se não der certo, eu vou fazer bolo e vender. Não consegue fazer bolo e vender aqui na porta da escola, mesmo porque você não pode. A escola chama a polícia e manda você. E te prende. Então, você não consegue fazer bolo e vender na porta da escola, na saída da escola. Você não consegue fazer sanduíche natural e vender na praia. Você não... Tudo aqui, para você fazer e vender alguma coisa na rua, você tem que estar legalizado. Você tem que correr atrás da legalização. E a legalização custa dinheiro. Uma pessoa que está desempregada, está precisando levantar dinheiro. Não dá para ter que pagar 100, 200 euros para ter a legalização do seu empreendimento, do seu microempresário, do seu negócio. Então, aqui, em crise, é muito mais complicado do que no Brasil. Digo para vocês, por experiência, que eu estou aqui morando em Portugal. Eu estou aqui vivendo a crise na Espanha. E tem experiência aí no Brasil. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que ficaram desempregadas e foram se virar na informalidade. Foram se virar na informalidade. Foram fazer cachorro quente, montar buffet de aniversário, foram abrir barra de sanduíche, foram fazer food truck. Tudo isso está em informalidade. E muitos desses negócios informais no Brasil se transformaram em grandes empresas. Se transformaram em grandes empresas. A Cacau Show, por exemplo, começou na informalidade. A fábrica de chocolate aí. E outras empresas no Brasil também começaram na informalidade. A empada do Rio de Janeiro começou na informalidade. Então, esse é o meu pensamento, pessoal. A minha experiência que eu tenho para passar para vocês. Em crise generalizada, fique no Brasil. Começa agora o que está acontecendo aqui. Não vale a pena você sair do Brasil, se você for aposentado, temendo que você tenha dinheiro para vir para cá. Tenho dinheiro para vir para cá. As pessoas ficam mais sensíveis a isso. Ficam mais sensíveis a isso. Então, a pessoa está em uma situação ruim, o local está em uma situação ruim, e vê uma pessoa em uma situação boa, estrangeira, vim aqui comprar, fazer. Uma coisa é você vir como turista. Uma coisa é você vir morar. Isso aí, passei por isso na Espanha, quando eu morava, passei por isso aqui, e passei por algumas situações desagradáveis. Porque, justamente, em crise, o nacionalismo fica muito mais exacerbado. Já cheguei a discutir na Espanha com uma pessoa, que eu tive que dizer, olha, eu sou do Brasil, eu estou trabalhando, estou comprando avião aqui pela Força Aérea Brasileira, eu não dependo de você para nada. Muito pelo contrário. Tive que ser um pouco mais rígido e mais ríspido para mostrar para o cara, olha só, eu estou gerando emprego. Não estou tirando emprego de ninguém. O trabalho é para o Brasil, o que me paga é o Brasil. Então, é isso aí. Mas só que ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu moro aqui em Portugal, vou para o supermercado, mas ninguém conhece a minha história, ninguém sabe a minha história. Pensa que eu trabalho aqui em Portugal, que eu faço alguma coisa aqui em Portugal, e não sabe que eu sou piloto da Força Aérea, que eu sou da reserva, que eu vivo aqui com o meu rendimento, que eu gasto o meu dinheiro que eu ganho no Brasil aqui. Ninguém sabe disso. E fica uma situação bastante delicada. E para as pessoas que querem trabalhar, meu amigo, em crise, a mesma prioridade é para o local. Em crise, bota uma coisa na sua cabeça. Em crise, em qualquer crise, em qualquer país, a prioridade de emprego é para o cidadão local. E o que é óbvio, isso é óbvio, não é nenhum disparate. Eu tenho um cidadão, o meu país está em crise, o Brasil está em crise, eu tenho um cidadão, eu vou contratar alguém para a minha empresa, com as mesmas condições. Eu vou dar prioridade para o cidadão brasileiro, é óbvio. A não ser que eu encontre uma pessoa muito bem qualificada, que eu precise daquela expertise, daquela pessoa. Mas se não for esse o caso, se não for esse o caso, essa prioridade sempre vai ser para o cidadão local em tempos de crise. Quando o país está crescendo, está crescendo, que falta mão de obra, aí sim, a necessidade se espalha para os cidadãos traduídos. Isso é normal, regra normal comum em qualquer país. Tá bom, pessoal? Essa era a minha experiência que eu tinha que passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho, tem mais alguns vídeos aí para mostrar para vocês. Tchau, tchau.